É isso aí gente, hoje é quinta-feira, o dia tá terminando de amanhecer aqui em Petrolina E aí O sol vai terminando de brilhar, amanhecer aqui em Petrolina, hoje quinta-feira O dia está bonito O sol vai ter um pouco de brilhar, amanhecer aqui em Petrolina, hoje quinta-feira Boa, né? Boa noite Boa noite Boa noite Tchau, tchau. Tchau, tchau. Todo mundo se acordando, para ir para seus trabalhos. O povo está se acordando agora, para ir trabalhar. O clima hoje está bom, parece que hoje o sol vai ser quente mesmo. É isso aí, eu vou encerrar o vídeo. Fica todos na paz. Um ótimo dia de trabalho para todos. Que Deus abençoe a todos vocês. Se inscreva no canal e deixe seu like, aquele joinha é bem especial, gente. Fui.